O que é o Itajubai em Foco? Obrigada, o prazer é meu. Professor Salles, mais uma vez, um prazer. Prazer é todo meu. Eu queria saber da Carla, eu gostaria que você falasse um pouquinho do Prêmio Alcoa. Então, o Prêmio Alcoa, ele encerrou no ano passado a quinta edição. Ele é voltado para universitários de todo o Brasil. E eles concorrem criando projetos inovadores, utilizando alumínio. E o prêmio também é dividido em duas categorias. É planejamento de gestão com foco em reciclagem do alumínio. E entrega de projetos utilizando o alumínio também. Jorge, e vocês receberam um Prêmio Alcoa? Foi. Nós ganhamos o primeiro lugar do prêmio. Os alunos, posso nem comentar, é difícil até comentar a felicidade dos alunos quando receberam a notícia, mais ou menos em outubro, que nós tínhamos sido contemplados com o primeiro lugar, concorrendo com mais de 700 universidades de todo o país. Esse prêmio é do ano passado, onde só as instituições de ensino poderiam concorrer? É. Na verdade, até a edição, que foi a quinta edição, que a escola de Itajubá foi a vencedora, ela só abria inscrições para estudantes universitários. Agora, a partir desse ano, na nossa sexta edição, nós abrimos também uma categoria para profissional. Continuamos com as mesmas categorias, planejamento de gestão com foco em reciclagem, e a categoria projeto, porém, em duas modalidades, uma estudante e a outra profissional. Ô Carla, quais são os critérios para essa premiação? Então, para a categoria onde a Universitas foi premiada, que é a planejamento de gestão, são levados em conta o grau de inovação e a qualidade do projeto e planejamento do trabalho. E o que foi que vocês inovaram? Nós construímos um painel solar para aquecer a água, usando três princípios físicos. O princípio da reflexão da luz, em que aproveitamos as latinhas de refrigerante e de cerveja, fazendo um corte longitudinal nessa latinha, em que a gente aproveita a reflexão da luz. E essa latinha fica dentro de um painel, coberto através de um vidro, que mantém preso o ultravioleta. E, no fundo, esse painel é pintado de preto, onde você tem a absorção da luz. O efeito combinado desses efeitos físicos, você tem um aquecimento que concorre com perda de 20% do mercado comum, que vende painel, que tem aí no mercado. Um painel de R$ 3.000, o mais básico, e o nosso saindo por R$ 500. Então, é um painel solar? É um painel solar. E quem foi que teve essa sacada? Como é que nasceu esse projeto? É, aqui no Universitas, a gente sempre lança editais, convidando alunos para trabalhar em iniciação científica, na área de tecnologia, mais tecnologia social. Ou seja, pegamos algumas ideias de alta tecnologia e adaptamos para um projeto mais barato, mais viável. No caso do painel solar, eu tinha todos os projetos desenvolvidos teoricamente, e eu queria alunos para realizar esse projeto, construir esse projeto. E eu tive a grande surpresa de aparecerem quatro alunos corajosos, que vestiram a camisa, construíram o projeto, fizeram o teste e escreveram esse projeto para concorrer nessa premiação da Alcoa. Carla, qual é a premiação? Para a equipe vencedora, para os alunos, é uma doação de R$ 10.000, para o professor orientador, R$ 5.000, e para a universidade também, R$ 5.000, porém, em equipamentos didáticos, a escolha da universidade. A escolha pode escolher o quê? No caso da Universitas, a gente está doando computador, né? Computador, impressora e livros. Professor Jorge, R$ 5.000 para o professor. O churrasco vai ser quando? Ah, o churrasco você marca, leva a cerveja, que a gente faz a festa. Professor Jorge, e como é que foi a reação dos alunos diante dessa premiação? Quando vocês foram a São Paulo, receberam o prêmio? Os alunos, no caso, teve um aluno que nunca foi a São Paulo, né? Já ficou maravilhado com São Paulo. O hotel que a Alcoa deixou à disposição foi maravilhoso, a entrega do prêmio foi num outro hotel também maravilhoso. A recepção da Alcoa foi sensacional. Tivemos uma visita à humanidade da Alcoa. E essa experiência que eles tiveram com todo esse evento deixaram a eles uma sensação de que a gente estando no sul de Minas, uma faculdade de porte pequeno, tá? Ou seja, com todo esse contra, entre aspas, que nós temos em relação ao Brasil, que nós podemos fazer coisas simples, de grande penetração social e até ganhar um prêmio. Isso influenciou os outros alunos. Então, hoje nós temos no nosso curso uma forte tendência dos alunos se envolverem cada vez mais com o projeto. E para você como professor, como é que foi essa emoção? A grande emoção que eu tive foi de que eu tenho alunos excelentes, tá? E que o meu trabalho como professor está cada vez mais sendo, vamos dizer, fundamentado. E aí a resposta está sendo cada vez mais rápida. Que eu pensava que eu fosse ter estudantes que fossem dar respostas para mim daqui a 10 anos. Não, estou tendo respostas imediatas. Então, eu estou super feliz, super feliz. E para a instituição, para a Univestas, como é que você vê a importância desse prêmio? Para a Univestas, nós temos agora a oportunidade, devido a essa imagem que está exposta agora na mídia, de atrair empresas para financiar pesquisas. Além de órgãos do governo financiar pesquisas aqui dentro do Univestas. Então, nós estamos vivendo agora uma sensação de atrair empresas para financiamento de pesquisa. Então, está sendo fantástico. Esse, vamos dizer, esse projeto, ele gera patente? Gera patente. Nós estamos agora em processo de patente no INPI. Vamos agora aguardar 90 dias, que é o prazo que tem que esperar para sair o registro provisório. Carla, eu lhe pergunto. A Alcoa, com essa premiação, ela gera um grande estímulo no meio universitário. E agora vocês começam a gerar estímulo também entre os profissionais da área. Existe, por parte da Alcoa, alguma ideia de aproveitar esses projetos e lançá-los em mercado? Os projetos são todos estudados por profissionais da Alcoa. Até hoje, nenhum deles foi implementado pela empresa. Até mesmo porque a Alcoa não fabrica um produto final. Ela fabrica o alumínio para transformadores fabricarem produtos. Então, o que esses profissionais fazem? Eles analisam e indicam os projetos relevantes, independente de terem sido premiados ou não. Todos são avaliados. E a gente indica para nossos parceiros e empresas que possam fabricá-los. E os próximos passos do prêmio Alcoa, como você colocou, é abrir para profissionais da área. Quais são as expectativas da Alcoa com essa nova etapa? Além de criar um relacionamento com esse público, que também são especificadores da nossa matéria-prima, também receber projetos inovadores utilizando o alumínio. Professor, esse foi um primeiro gigantesco passo. Agora fica a responsabilidade de manter o nível. Como é que vai ser daqui para frente? Daqui para frente, a luta agora é mais intensa, a responsabilidade aumentou. Os outros professores também estão motivados, já estão concorrendo a outros prêmios. Já temos professores já se inscrevendo a outras categorias, inclusive até mesmo da Alcoa. Os alunos agora estão mais próximos dos professores, exigindo projeto. Eu quero trabalhar com projeto, eu quero participar. Você mesmo viu um projeto recente do 14 Bispo que nós construímos. Tinha até um motor que estaria chegando. E também o nosso futuro é o carro elétrico, que nós estamos finalizando agora. O carro elétrico vai ter o primeiro funcionamento dele agora no final deste mês. Esperamos vocês lá para verem esse carro elétrico. Que foi convidado para correr a corrida de eficiência energética em São Paulo no dia 26, 27 de julho. E nós estaremos lá concorrendo com outras universidades também, nesse desafio do carro elétrico. Então nós vamos acompanhar esse projeto de perto e torcer para mais prêmios. Professor Jorge, meus parabéns. Sucesso nos demais projetos. Nós vamos estar de perto olhando para vocês. Muito obrigado. Eu sempre digo o seguinte, que o conhecimento está aí. Nós temos grandes bibliotecas, grandes estudantes. O que falta é apenas acender o pavio que o resto pega fogo. Legal. Carla, parabéns. E vamos contar com essa parceria do Alcoa, ajudando o desenvolvimento aqui de Itajubá, das instituições de ensino e aqui da região. Eu que agradeço. Agradeço a participação do professor Jorge. Para nós é um prazer premiar a Universitas. Eu entrevistei aqui o professor Jorge Salles, que é o chefe do núcleo de pesquisas do Universitas. E a Carla Mesquita, que é analista de comunicação e coordenadora do Prêmio Alcoa. Obrigada.